Boa tarde, pessoal. Eu vou ensinar como esfermear coleirinha macho. Para esfermear coleirinha macho, você tem coleirinha macho que você coloca na perna do lado, ele foguia. Aí ele foguia. Mas tem coleirinha que só foguia, quando você solta a perna dentro, junto com ele, aí deixa um ou dois dias junto com ele, aí separa e guarda, ele esfemia. E tem outros que você mostra a fêmea, aí ele esfemia, depois você guarda ela, o que acontece? Você pega e só o chamado da fêmea, o bicho esfemia. Tem uns que aguentam a duração de esfmear, tem uns que aguentam um ou dois dias, esfmeados. Tem uns que você precisa ficar esfmeando toda hora, tem uns que não aguentam nada. É porque tem coleirinha que é pregueiro, só fica num prego, esfmeado pra caramba num prego. Mas na hora que sai pra rua, não faz nada. E tem uns que você esfemia no chamado, você sai com a rua e fica o dia todo cantando. Você pode colocar de cara com outra coleirinha, é o dia todo cantando e o pau quebra. Aí o que acontece? Você leva pra sua casa e só deixa a fêmea chamar. O bicho fica doido. Mas tem uns que tem que ficar 24 horas direto na fêmea. O cara vai sair com coleirinha com coleirinha. Aí o que acontece? Na hora que sai, tem isso. Põe a fêmea do lado e sai com coleirinha. E tem coleirinha também e eu já fiz isso, né? Tem coleirinha que você leva, passear, você inventou fêmea e já fica doido. Você inventou chamar de fêmea e já fica doido. Mas cada um tem esse sistema. Tem uns que a pessoa pega, pega a fêmea, solta na galera, ele fica doido. Aí fica girando assim, ó, ele fica doido. Esfemeadão até umas horas. Bem esfemeado mesmo. E tem outros que você mostra um pouquinho e guarda. E tem outros que, eu falei pra vocês, no chamado, eu tinha um que no chamado, ele esfemeava. Eu não precisava nem mostrar a fêmea. E quando ele ficava sem esfemear, ele ficava frio. E chamava até, ele chamava até curió. Frio. Então, o que acontece? Eu falo pra vocês que o coleirinha precisa esfemear. É como todo passarinho, o azulão precisa de uma fêmea pra esfemear. Tem uns que é natural, que se levanta no fogo natural. Tem coleirinha que você pensa que é esfemeado. Você pega ele, dá uma volta nele. Dá uma volta com ele. leva pro mato e volta doidão. Pior que esfemeado. Tem passarinho. Eu decidi coleirinha. Porque coleirinha é passarinho de passeio. Não é passarinho de ficar em casa. Então, é isso aí, gente. E agora outros passarinhos não. Outros passarinhos é mais pra ficar em casa. Mas agora tem picharro, tem carperro, né? Tem outros passarinhos. Mas o coleirinha mesmo, ele gosta de sair, ele gosta de passear. Já tive uns que tava gelado. Gelado, 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 gelado. Eu criava antigamente, né? Tava gelado. Na hora que eu levei no mato, né? Pra quê? O bicho mexendo pilhote, boido, parecia que tava esfemeado. Porque o passeio pra muitos coleirinhas é uma fêmea. Porque os bichinhos ficam doidos. Você pôr o leirinha mesmo que gosta de passear, né? Você não precisa pôr fêmea, não. Agora tem uns que tem cada... não tem seu sistema de fêmea. Tem uns que a pessoa segura ele assim, a pessoa mostra assim na mão. Tem uns que a pessoa solta, solta, solta a fêmea, a fêmea na, na casa, assim, pra ele ficar, voando pra ele ficar doido. Tem uns que você põe só um pouco do lado e ele fica esfemeado, a pessoa já guarda a fêmea. Cada coleirinha tem um sistema diferente. Então é isso aí, gente. Dá o like, se inscreve no canal e Deus abençoe a todos. Tchau. Tamo junto.